Na Dinâmico Ensino à Distância, você vai fazer o curso preparatório de supletivo à distância e após a conclusão, recebe o certificado reconhecido pelo MEC e publicado no Diário Oficial. Além disso, a Dinâmico oferece cursos técnicos profissionalizantes também à distância, como de transações imobiliárias, segurança do trabalho, edificações, meio ambiente e outros. Ligue agora e faça sua matrícula. 312-64798 em Guará, 3029-3430 em São José. Mais informações no site dinamicosupletivo.com.br